Com a chegada das férias do verão, a Grécia espera que o turismo ofereça uma lufada de ar fresco à catastrófica situação econômica no país. O governo grego tem dado particular atenção ao setor com medidas que reduziram o preço dos transportes, as taxas aeroportuárias e os impostos sobre os alojamentos turísticos. Segundo fontes oficiais, a indústria do turismo representa 18% do PIB e 15% dos empregos no país. 9 em cada 10 turistas são europeus, mas o levantamento de restrições em termos de vistos a países como a China e a Índia poderá trazer novos visitantes. Ainda assim, é preciso contar com os efeitos da contestação popular e da multiplicação de greves. Bloqueado no aeroporto de Atenas, este homem diz que os turistas pagam cada vez que há uma greve. Acrescenta que isso acontece em qualquer país europeu e democrático, mas não é o melhor para o turismo de momento. Apesar da crise baixar os preços, a incerteza pode levar muitos estrangeiros a preferir destinos mais seguros. Uma jovem britânica explica que esperava apanhar uma ligação de barco para dar início a duas semanas de férias na ilha de Antiparos, mas agora terá de esperar para ver. Um grande problema é também o mercado negro e a evasão fiscal, já que uma fatia significativa da indústria turística evita as faturas e privilegia os pagamentos em dinheiro para escapar aos impostos.